Edgar segue agora trabalhando num novo endereço. Ele recomeçou praticamente do zero depois que um incêndio destruiu a oficina de motos elétricas que ele tinha. O fogo também atingiu o segundo andar onde ele e o filho moravam. Tinha geladeira, fogão, cama, então as nossas roupas, como você diz, o meu menino perdeu todas as roupas, saiu só com a bermuda, estava dormindo e eu só com a roupa do corpo. Eu tinha um outro carro que ficava na loja e também tive que quebrar o vidro do carro e puxar ele para trás para poder, porque ele já estava quase pegando fogo também. Qual o que o senhor estima que foi o prejuízo? Uns 200 mil mais ou menos. O incêndio aconteceu há dois meses e ele suspeita que uma bateria de lítio de uma das motos elétricas que estavam no concerto tenha explodido. Inclusive no dia anterior eu tinha pego 7 baterias de lítio que estavam para me fazer manutenção de um cliente que comprou dessa alfândega, que tem essas, que as pessoas compram para me fazer manutenção. E nisso eu acho que elas ajudaram para o fogo ficar tão forte. Dados do Corpo de Bombeiros em Goiás mostram que até setembro deste ano, a corporação atendeu 9.695 incêndios urbanos. Durante todo o ano passado foram atendidos 10.420 casos. Os meses de maiores números são junho, julho, agosto e setembro, justamente no período mais quente e seco do ano. O engenheiro eletricista explica que as altas temperaturas podem sim colaborar para aumentar os riscos de curto-circuito em um imóvel. Por isso a importância de observar sinais como disjuntores que caem com frequência e até lâmpadas piscando. Tudo isso são sinais que a instalação não está ok. Então é onde tem que se verificar a instalação elétrica, verificar se o equipamento está estragando. Por exemplo, curto-circuito ele vem de um problema também do equipamento. Então às vezes isso pode estar iniciando ali um problema grave. Aqui na empresa do Jefferson, ele tem um quadro elétrico que ele usa como demonstração de onde podem estar escondidos os perigos que podem causar, gerar aí um curto-circuito. O que a gente vê aqui, Jefferson? O que você pode demonstrar para a gente? Está certo? Está errado? Está adequado? Bom, aqui a gente tem na prática, são condições atípicas, condições que de fato vai trazer e pode trazer problemas aqui na instalação. Um quadro pequeno com mais cabeamentos do que ele suporta. Temos também as conexões sem terminais, isso pode trazer aquecimento. A gente tem aqui as conexões, por exemplo, que pode trazer aqui um aquecimento nas conexões, conexões mal feitas. Muitos disjuntores no mesmo quadro precisariam de mais espaço. Tomadas devem ser mantidas em lugares arejados e é importante evitar muitos equipamentos ligados em uma única extensão. O superaquecimento, infelizmente, pode causar um incêndio.